Meus amigos, minhas amigas de cansação, sejam todos bem-vindos à segunda edição da prestação de contas do mandato do vereador Alex Silva. Em pesquisa popular realizada no município de Cansação, pelo Instituto Tiradentes do Estado de Minas Gerais, com sede em Feira de Santana, Bahia, o vereador Alex Silva foi escolhido como o segundo parlamentar mais atuante no município de Cansação. No ano de 2017, já em 2018, uma nova pesquisa realizada pela empresa TLN, o vereador foi eleito com 24% dos entrevistados como vereador destaque no município. Em entrevista à Rádio Cansação FM 87,9, o vereador Alex Silva agradeceu ao povo de Cansação pelo reconhecimento. E o trabalho continua. Através da indicação número 072 de 2018, foi sugerido pelo parlamentar Alex Silva a implantação de banheiros nas principais praças da cidade de Cansação. Já a indicação de número 072 de 2019 indicou a implantação de estacionamento na avenida Luiz Gomes Buraqueira, entre o frigorífico Barateiro e o PSF. É por essas e outras ações que peço a você mais uma oportunidade. Vote no vereador Alex Silva, número 25555. E para a prefeita, Dona Vilma Gomes, número 25. Para o progresso continuar.